A gente está aqui com o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, e ele vai dar um balanço rapidinho de como é que está a situação nas eleições agora aqui em Pernambuco e Recife mais especificamente. A gente está aqui no centro de monitoramento e eu queria que você passasse um pouco em que ponto as coisas estão, um balanço rápido e passasse também os números, de como é que estão os números da operação eleição que está sendo realizada aqui em Pernambuco. Nós estamos trabalhando desde quinta-feira à noite, empregando o policiamento ostensivo e investigativo na operação eleição 2018. Especialmente hoje, no domingo, desde meia-noite até agora, a gente percebeu o registro de cerca de 75 ocorrências relacionadas a eventuais crimes eleitorais, dos quais 15 foram efetivamente levados até uma delegacia de polícia para serem tomadas as providências legais relacionadas a eventuais crimes eleitorais. O que é que é considerado crime eleitoral? Pode usar camiseta? Pode. Tem coisas que a pessoa pode fazer, mas boca de urna não pode. O que é que não pode ser feito e que está sendo proibido? É o que tem sido mais percebido, é justamente a divulgação de material de campanha em locais de votação, a distribuição dos famosos santinhos, em que é proibido. É compra de voto também, que é a distribuição de dinheiro, em contrapartida a votação de um candidato a, b ou c, isso também é crime eleitoral. Então, vamos lá.